Nesse instante, Curitiba para para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Eu te proponho A música da minha vida Nós nos amarmos Olha, eu quase tive um troço quando me ligaram dizendo que meu pai tinha sido internado depois de sofrer um derrame. Sorte nossa que foi um derrame bem leve e o atendimento também foi rápido, porque do contrário, talvez não fosse possível salvar a vida dele. Não gosto nem de pensar. Deus do céu, já perdi minha mãe. Imagine também meu pai. Graças a Deus, nem sequela houve. Mesmo assim, não dava para arriscar. Depois que ele teve alta, achei melhor levá-lo para minha casa, já que ele morava sozinho, pelo menos em casa. Minha esposa podia ajudar a tomar conta dele. Não dava para deixar o velho sozinho naquela casa. Correndo o risco até de sofrer um outro derrame. E a pessoa, quando mora sozinha, dá qualquer treco lá e ela não tem como se defender. Às vezes, não tem nem como pegar um telefone e ligar para alguém. Ele não gostou muito da ideia. Depois que a mãe morreu, e isso já ia para quase oito anos, eu acho que ele tinha se acostumado a viver sozinho, com toda liberdade. E, naturalmente, temia que ficássemos controlando os seus horários, sua alimentação, sua cervejinha. Embora já estivesse com mais de 60 anos, meu pai nunca foi de ficar parado. Estava sempre aprontando alguma, fazendo as suas caminhadas, andando de bicicleta. Sua forma física estava boa. E, sendo independente do jeito que ele era, tinha, naturalmente, medo de perder a sua liberdade. Tanto que chegou a falar. Olha, eu estou vendo a hora de vocês arranjarem uma enfermeira para tomar conta de mim, viu? Por que vocês não me botam num asilo de uma vez por todas? Eu, hein? A verdade é que, mesmo ele sendo contra, tive de forçá-lo a se mudar lá para casa, pelo menos durante algum tempo. Com saúde, não se brinca. E é sempre melhor prevenir do que remediar. A Luciana, minha mulher, não trabalhava fora, de modo que podia dar uma olhada no velho. Para minha alegria, os dois acabaram se dando bem. Nos primeiros dias, no entanto, sempre que eu chegava do serviço, o velho já vinha com aquela conversa. Olha, eu só vou ficar mais hoje aqui, viu, Gerson? Amanhã eu estou voltando lá para a minha casa. Já estou bom? Não tem cabimento eu ficar aqui, dando trabalho para a tua mulher. Era sempre assim que ele falava. Pelo menos no começo. Porque, com o tempo, eu notei que ele foi se acostumando, foi se adaptando. Um dia, inclusive, ele comentou. Olha como essa tua mulher cozinha bem, Gerson. Comida gostosa, bem temperada. Só agora que eu me dou conta de que depois que a tua mãe morreu, eu só andava comendo porcaria. Eu percebi que, aos poucos, meu pai foi tomando gosto em morar ali na nossa casa. O que, naturalmente, me deixou muito feliz. A minha ideia, aliás, era fazê-lo ficar morando com a gente em definitivo. Sim, por que não? Ele não atrapalhava em nada. Não fazia sentido ele continuar morando sozinho. Sem ninguém para cuidar dele. Era o coitado quem lavava a própria roupa, para se ter uma ideia. Quem cozinhava, quem dava jeito na casa. Quer dizer, isso na teoria, né? Porque, na prática, quase sempre quando eu aparecia na casa dele, estava tudo na maior bagunça. O meu maior medo, na verdade, era que ele tivesse algum problema de saúde, como já tiver aquele primeiro. E, estando sozinho, a pessoa não tem, de repente, nem a possibilidade de chamar socorro, de avisar um vizinho, de ligar para alguém. Deus me livre. Eu não queria nem pensar. O fato é que, aos poucos, eu fui trazendo as coisas dele para a minha casa, sem que ele se desse conta. Trouxe até o seu violão. O pai adorava tocar uma moda de viola. E tocava bem o danado. Não era enganador, não. Até que, um dia, eu cheguei do trabalho e me surpreendi com aquela cena. Meu pai ensinando a minha mulher a tocar violão. Olha, como me deu gosto de ver aquilo. Eu achei tão bonita aquela cena. E o melhor é que, a partir desse dia, virou rotina. Sempre que eu chegava na rua, os dois estavam lá, tocando violão. Às vezes, era ele tocando, outras vezes, era ela tentando aprender. Olha, foi bom demais ver os dois se dando bem. Até ajudar a Luciana na cozinha, de vez em quando, o pai ajudava. Até que, um sábado, ele acabou nos convencendo a ir ao baile com ele. Eu, que nunca fui de dançar, fiquei lá sentado o tempo todo. Enquanto os dois, meu pai e minha esposa, dançavam no meio do salão. Olha, como me dava gosto ver o pai bem de saúde, animado. Ver, enfim, que aquele derrame não tinha deixado sequelas. E, principalmente agora, com ele morando ali em casa, sem um risco de, de repente, dar qualquer problema de saúde nele e não tem ninguém para ajudar. No entanto, apesar de estar gostando de ficar ali em casa, e isso dava para perceber, pelo jeito dele, papai acabou voltando para casa dele depois de 45 dias. E foi a partir daí, que o meu drama começou. Chegamos a conversar no dia anterior. Não foi assim uma coisa de uma hora para outra? Não. Ele me avisou. Um dia antes me chamou para conversar e avisou que ia voltar lá para a casa dele. Tentei argumentar, mas não teve jeito. De modo que eu já cheguei em casa aquele dia sabendo que não ia encontrá-lo mais. Ele tinha voltado lá para a casa dele. Bom, até aí, tudo bem. O que eu não esperava encontrar era a minha mulher naquele estado. Triste, deprimida, jururu. Eu perguntei o que tinha acontecido e ela disse que estava tudo bem, que não tinha acontecido nada. Só que eu senti que havia alguma coisa. Porque quando você convive com uma determinada pessoa durante algum tempo, você acaba aprendendo a conhecer as reações. Você acaba aprendendo a ler no olho da pessoa se a pessoa está triste, se está alegre. E ela estava triste. Dois ou três dias depois, nós dois ali sentados à mesa, de repente eu percebi que ela não estava comendo. Sabe quando a pessoa fica enrolando, olhando para o nada? Intrigado, eu perguntei. O que foi, Luciana? Parece que está com a cabeça na lua. Ela então olhou assim para mim e depois, para a minha surpresa, falou. É que eu estava aqui pensando. Essa casa fica tão vazia sem o teu pai, você não acha? Olha, ela falou aquilo e... Eu fiquei pensando numa resposta. E ela já acrescentou. Mas fazer o quê, né? Se ele achou melhor voltar lá para casa D. Olha, eu não sei explicar. Mas eu senti algo estranho no ar. Tudo bem que ele estava falando do meu pai. Não era de um homem qualquer. Só que não sei o modo como ela falou. Meu Deus, parecia até que estava com saudade. O que seria até natural, de certo modo. Só que... Era uma saudade assim... Como que eu vou explicar? Sabe quando a gente gosta de alguém? Está apaixonado e sente falta da pessoa? Aquele suspiro que ela deu quando falou do pai... Não foi uma coisa normal. Sabe? Ela falou assim, olhando para o horizonte. Mas... Fazer o quê, né? Se ela achou melhor voltar lá para casa D. Sabe aquele suspiro profundo? Meu Deus, eu não queria pensar mal. Nem do meu pai, nem da minha mulher. Cheguei a me sentir até ridículo. Com a consciência pesada. Não, chega uma hora que eu mesmo me recriminei. Ô cara, pelo amor de Deus. Você está desconfiando da tua mulher e do teu pai? Por favor, coloca essa cabeça no lugar, cara. O problema é que... A expressão dela... O semblante... A cara que ela fez... E não só a cara, mas aquele suspiro... Aquilo não era normal. Sem contar aquela tristeza que ele andava depois que ele foi embora. Até que um dia... Eu cheguei em casa com a notícia. Ô Luciana... Capricha na comida que amanhã o pai vai almoçar com a gente, viu? Olha... Eu falei aquilo de propósito. Falei e fiquei olhando para a cara dela e estudando as suas reações. Essa mulher ficou numa felicidade. Mas numa felicidade fora do comum. Sabe? Era uma alegria. De um jeito assim, meio desproporcional. Sabe quando o rosto da pessoa se ilumina? Ela que andava triste. Jururu. Com aquela expressão aborrecida. Depois que eu dei aquela notícia de que o pai, no dia seguinte, viria almoçar com a gente. Ela mudou da água para o vinho. Olha, tudo bem que podia ser coisa da minha cabeça. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Já estava. E agora então, muito mais. De repente, por mais absurdo que pareça, eu me peguei com ciúme da minha mulher e do meu pai. Eu sei que é absurdo. Eu sei que é uma coisa que não tem nem cabimento, mas... Nesse domingo, por exemplo, quando ele veio ali almoçar com a gente, Eu, mais uma vez, fiquei só prestando atenção. Assim como quem não quer nada. Eu notei que a Luciana se arrumou um pouco mais do que o habitual. Para se ter uma ideia, até pintura na cara ela passou. E aí eu pergunto. Quem é que se produz desse jeito? Para ficar em casa. Receber o sogro para almoçar. Se a gente fosse sair, almoçar fora, tudo bem. Era até justificável, só que não era o caso. Olha, eu fiquei muito intrigado. Claro que fiquei. Nem tinha como ser diferente. Mais do que isso. Fiquei morrendo de ciúme. Ah, mas é teu pai. Tudo bem, mas... Puxa vida, minha mulher estava se comportando em relação ao meu pai. Como se o meu pai fosse, na verdade, não o sogro, mas o homem da sua vida. Se embonecar, por exemplo, para mim, ela não se embonecava há muito tempo. Aí bastou dizer, olha, o pai vem almoçar amanhã com a gente. Pronto. Semblante da mulher mudou. Ela ficou toda faceira. O rosto dela se iluminou. No outro dia, levantou cedo. E já foi tomar banho. E já foi lá botar um vestido. E já foi até pintar a cara. Pintar a cara para quê, meu Deus? Para almoçar em casa? Olha, que Deus me perdoe, mas... Eu senti o assanhamento dela. E também notei que ele e o meu pai olhavam para ela de um jeito estranho, diferente. Não sou bobo. Estou ali na mesa, coisa e tal, dando uma disfarçada, fingindo que estou olhando para um lado e olhando para o outro. Sabe a visão periférica? Eu só de butuca, só examinando, só observando. E vez em quando, os olhares de ambos se encontravam. Eu dava uma disfarçada, aí olhava para o velho, sabe aquele olho de cachorro na canoa? Eu fiquei prestando atenção do jeito dos dois e confesso que não gostei nem um pouco do que eu vi. Mas não gostei mesmo. Talvez fosse impressão minha. Quem sabe eu estivesse sugestionado, vendo coisa onde não havia. Só que com toda a franqueza, ou eu muito me enganava, ou estava rolando uma coisa escusa com aqueles dois. Meu pai e minha mulher. Olha, eu fiz força para tirar essa história maluca da cabeça. Deus é testemunho. Até porque tinha horas que eu achava até que estava enlouquecendo. Eu me perguntava, meu Deus, mas tu não está no teu juízo normal, cara? Está desconfiando do teu pai e da tua mulher? Depois daquele domingo do almoço, meu pai não tinha aparecido mais. Durante uns dois meses, a gente só se falava por telefone. No fundo, no fundo, eu estava até achando muito bom que ele não aparecesse. Perturbado do jeito que eu andava, melhor mesmo que ficasse cada um no seu canto. Até que numa quinta-feira, eu cheguei do serviço e topei com o meu vizinho de muro. Ele me viu e já foi falando. Puxa, que bom que teu pai melhorou, Gerson. Aliás, nem parece que ele teve um derrame, né? Bens a Deus. Ontem mesmo eu vi ele andando de bicicleta. Eu estranhei. Ontem? Ué, mas onde que você viu meu pai andando de bicicleta? Ué, por aqui mesmo. Ele chegou na tua casa, era o quê? Uma hora da tarde, uma e quinze, por aí. E só foi embora de tardezinha. Olha, eu fiquei muito confuso. Eu fiquei confuso demais. Como assim? Como assim? Minha mulher não tinha comentado nada comigo? Segundo meu vizinho, meu pai tinha chegado em casa de bicicleta, uma, uma e quinze da tarde, e só saiu quando já estava escurecendo, anoitecendo, um pouco antes de eu chegar em casa do serviço. Ainda perguntei para ele se ele tinha a mesma certeza, que era o meu pai, e ele confirmou. Meu pai havia estado em casa a tarde inteirinha. Quando entrei, fui direto perguntar para ela. Escuta, Luciana, o meu pai esteve aqui ontem? Por que você não me falou nada? Então, ele esteve sim. Acabei esquecendo de te falar. E o que ele queria? Teu pai? Nada. Vem fazer uma visita, só isso. Ah, meu Deus do céu. Você não quer pensar bobagem? Você não quer fazer mau juízo de ninguém? Muito menos do teu pai e da tua mulher, mas chega num ponto que convenhamos. Como assim esqueceu de falar? Se era só uma visita, por que então que ele não me esperou? Meu vizinho falou que ele tinha passado a tarde toda ali, que foi embora só quando começou a escurecer. Custava esperar mais 15 minutos até que eu chegasse. E ela? Por que que não me contou? É que eu esqueci. Esqueci uma ova. Como assim esqueceu? Meu pai fica a tarde toda ali em casa. Eu chego dali a 15 minutos e ele esquece de contar? Claro que não tinha esquecido. Não sou bobo. Depois conversando com aquele meu vizinho, eu fiquei sabendo que não tinha sido a primeira vez que aquilo acontecia. De vez em quando, meu pai aparecia ali em casa. Passava a tarde toda ali. Só ia embora quando começava a escurecer. Um pouco antes de eu chegar do serviço, para ser mais específico, volto a perguntar. Por que que ele nunca me esperou? Por que que ele nunca me ligou dizendo, olha, hoje eu vou lá na tua casa, viu? Afinal, ele vinha visitar quem? O filho ou a Nora? E se vinha visitar só a Nora, com que intenções? Meu Deus, será que... Será que está acontecendo alguma coisa entre meu pai e minha mulher, dentro da minha própria casa, debaixo do meu nariz? Tudo indica que sim. Mas eu não quero acreditar. Só que, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Todo dia, surge alguma coisa, um dado novo, que aumenta a minha desconfiança. Isso tem me atormentado nos últimos dias. Olha, eu tenho até vergonha de ter esse tipo de pensamento, só que Deus do céu, é que tudo leva a crer. Eu tenho me sentido muito confuso. Confuso, perturbado, inseguro. Só de pensar em certas coisas, eu me viro do avesso. Coisas nas quais eu não quero pensar. Mas quando eu me dou conta, já estou pensando. Porque, como eu já falei, todo dia acontece alguma coisa diferente. E que reforça a desconfiança de que entre a minha mulher e o meu pai, por mais incrível que pareça, alguma coisa está acontecendo. Não sei se eles já chegaram às vias de fato, mas interesse e sentimento, existe, existe sim. Sabe, tem horas que eu acho que eu estou ficando louco. Tem horas que eu tento chamar a minha própria atenção. Eu tento me convencer de que eu estou vendo coisas, de que eu estou criando fantasmas. Porque não é possível, não pode, simplesmente não pode. Meu pai não seria capaz, nem ele, nem a minha mulher. O problema é que quanto mais eu penso, mais eu me convenço de que tem sim coisa errada acontecendo dentro da minha casa. E o pior é que eu não tenho nem coragem de confrontar os dois. Eu até já tentei conversar com a Luciana, só que na hora, sei lá, me dá um branco, trava tudo. Eu acho que eu tenho medo de perguntar. Medo de perguntar e ela confirmar que está gostando do meu pai. Meu Deus do céu, que absurdo. Eu não suportaria perder a mulher que eu amo para outro homem qualquer. Imagine sendo esse homem o meu próprio pai. Eu estou numa situação que se eu não escrevesse essa carta, para pelo menos... Para quem que eu vou contar isso? Eu pensei até em ir à igreja, contar para o padre, mas... Sei lá, eu não sei mais o que eu faço da minha vida, porque eu estou perturbado demais. Essa desconfiança está acabando comigo. Eu já não tenho mais um segundo de paz. Nem trabalhar direito eu estou conseguindo mais. Não consigo pensar em outra coisa. O fantasma da suspeita me assombra dia e noite. Eu estremeço só de imaginar que talvez esteja sendo passado para trás. Coisa que nunca me passou pela cabeça. Olha, que algo aconteça para tirar essa dúvida do meu coração. Que algo aconteça, meu Deus. Porque se um dia eu tiver certeza de que estou sendo traído pelas duas pessoas que eu mais amo na vida, francamente, não vai me restar mais nada. Vai ser o meu fim. Compartilão. Ficou-se. Basta. Ficou-se. 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 Barely even friends That somebody bends Unexpectedly Just a little change Small to say the least But a little scare Neither one we bear Beauty and the beast Ever just the same Ever a surprise Ever as devolved And ever just as sure As the sun will rise Whoa-oh-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh Amém. 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 Amém.